Lula, 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 Lula! Lula, 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 Lula! Bom amigo, vale que sigilo se canta un par más. Vicepresidente del Club Espan de Marco de Cierra. Presidenta del Club Espan y el vicente. Bueno, la canción es de su pelín. Que se campane encantando con su hermosa roces. Esta canción de Inocencia. E aí Uma vez da liga contra o tempo De querer, de querer E o sabido se dá para o melhor E a mim me volviu louco por padecer A mim me volviu louco por padecer E o livro só é Já vamos tirar o bandido Com o respeito da minha noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL